O que a Palavra de Deus está nos trazendo é que não existe a menor possibilidade de a gente fazer nada fora da presença de Deus. E não existe nada, nada, nada que seja feito nessa presença de forma consciente, que não seja para manifestar a sua glória. E desde que eu conheci vocês, na nossa conversa, eu percebi que toda a intenção do coração de vocês, além de se darem em amor, é a expressão mais exata possível, mais legítima possível do amor de Deus, que une pessoas e que faz com que esse amor alinhado ao coração de Deus seja extremamente abençoador, frutífero e vivo. A hora que hoje é poder ter certeza de todas as nossas vitórias e de como Deus nos colocou no caminho certo para que tudo isso acontecesse. Hoje é sem dúvidas o dia mais inesquecível das nossas vidas. Hoje é o dia mais inesquecível das nossas vidas. Hoje é o dia mais inesquecível das nossas vidas.